Ficando as melhores Luciano Grave Detona Era uma vez pedindo final de semana Brontei com ela lá no baile da Colômbia Não tô ficando na onda, a rebola tá malandra Tô com 150, o teu povo balança Fico tranquilo quando eu tô do lado dela Falou a questão de vir da pista pra favela Fico encantada com a vistada na janela E troco o pedigado pelo meu corpo Botada na lelha amagada E tem uma cara que não vale nada Tirou a roupa e ela é peruada Me guarda, me olha, me chama, me veja, me arranha É tão gostoso desse momento que não tem na cama Que tá eu só Um ser Aí Uns, ó Um ser Um ser Um ser Um ser Obrigado.